O amor é como um raio, galopando em desafio Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro, se perderá no caminho Na pureza de um limão, ou na solidão do espinho Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios O amor e a agonia, cerraram fogo no espaço Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço Que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios